Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vim aqui para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e as pessoas novas que estão entrando, muito obrigada, seja bem-vindo, então queria agradecer pelos quase 5 mil inscritos, eu estou muito feliz, muito mesmo, muito obrigada pelo carinho de vocês, assim, gente, não tem nem como, sabe? A gente não consegue descrever, não consegue falar o que sente quando percebe que 5 mil pessoas te assistem e bota credibilidade ali no que você está fazendo e tal, então é muito bacana, muito obrigada, estou muito feliz, vocês são demais, os comentários, os elogios, as dicas também, é muito importante também que vocês passem para a gente o que vocês querem e no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer, com certeza eu vou, tá bom? Bom pessoal, mas hoje eu acabei de chegar, eu fui no centro hoje, eu acabei de chegar e eu quero mostrar para vocês umas comprinhas, tá? Que eu fiz, então, bora lá, então, ver? Vocês sempre falam que gostam de me ver nos vídeos, né? Eu não gosto muito de ficar aparecendo, não, porque para o que eu faço, eu acho que não tem tanta necessidade, que é a receitinhas, né? Mas quando é vídeo assim de comprinha e tal, eu sempre vou dar uma, né? Uma surgida aqui no vídeo, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês, muito obrigada de verdade, tá bom? Espero que vocês continuem aqui comigo, né? Então pessoal, e já também, passando para vocês, é o porquê que eu estou um pouquinho sumidinha do canal e tal, O meu pai não está muito legal, né? Então, ele está hospitalizado, meu pai vai fazer uma operação muito importante aí, então, por isso que eu estou sumidinha das receitas, né? Do canal mesmo, tá? Então, mas eu sempre que puder, vou postar para vocês aqui, tá? Só que eu não estou conseguindo gravar direto, tá? Para vocês, mas eu não vou abandonar vocês não, tá? Então, mas para que vocês fiquem sabendo, não fique assim, é o Léo, o meu pai não está muito legal, então, a gente dá, né? Quer dar toda a atenção só para ele, então, mas se Deus quiser, gente, vai dar tudo certo, ele vai sair dessa, né? E a gente está, assim, com uma esperança muito grande, né? Então, mas para colocar vocês a pá, né? Porque vocês são a minha companhia, né? Então, eu precisava vir aqui falar para vocês, tá bom? Pessoal, então, bora lá, vai. Bora lá para vocês verem o que foi que eu comprei, quais foram as minhas comprinhas. E desde já, gente, eu vou falar o seguinte, que essas comprinhas, elas não foram feitas todas de uma vez, não, tá? Eu fui comprando, eu fui guardando para poder mostrar para vocês, tá? Porque não adianta nada eu mostrar, comprar uma coisinha e já mostrar para vocês, tá? Então, eu fui comprando, guardando e agora eu vou mostrar todas elas para vocês, ok? Bora lá, então. Bom, pessoal, essas foram as minhas comprinhas desses tempos aí, tá? Então, a primeira comprinha que eu fiz e que eu estava precisando bastante e vocês, né, podiam ver aí nos vídeos as panelas que eu tinha. Eram panelas, assim, de quando eu casei ainda, né? Então, elas já estavam bem surradinhas e tal. Aí, eu resolvi comprar uma panela mais, assim, mais alegre para colocar aqui na cozinha e eu estou numa vibe de amarelo agora, né? Então, eu comprei esse jogo de panela aqui, ó. Ela é de alumínio, né? Uma panela de alumínio, só que o revestimento dela é de cerâmica. Então, olha, eu já usei com certeza, né? Porque senão eu não tinha como falar aqui para vocês. Gente, é perfeita! Eu amei, amei, amei demais essa panela com revestimento cerâmico, né? Então, ela não gruda nada, gente. Nada mesmo. Se você quiser fritar um ovo aqui, não precisa colocar uma gota de óleo. Ela é bem grossinha, ó. Vou chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Não é fininha, não. E, olha, super aprovada esse jogo de panela. E esse jogo de panela eu comprei num site da Shoptime, tá? Então, foi pela internet mesmo, né? É lá do site da Shoptime. Eu não lembro quanto é que eu paguei, porque já faz um tempinho. Eu não vou falar o preço de nada de que tem aqui, tá bom, gente? Porque varia muito de lugar para lugar, né? Então, mas eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Essa panela é La Cuisine. E é lá da Shoptime, tá? O jogo dessa panela vem uma panela grande, né? Um caldeirãozinho grande. Depois tem esse caldeirãozinho aqui, que ele é médio. Depois, e essa panela ela veio com tampa, ó. Depois veio uma panela de cabo compridinho assim, ó. Que é a que eu uso para fazer arroz aqui em casa, tá? Então, ela também veio com uma tampa. A tampa é de vidro, tá? E depois, essa também aqui, ó. Com esse cabo compridinho. Aí, ela veio com um canecãozinho, né? E veio com uma frigideira. Tanto a frigideira, quanto essa panela aqui e o canecão, eles não vieram com tampa, tá? Mas, a tampa dessas duas aqui, cabem aqui, ó. Tá? Então, é ficar com tampa normal, tá? E na Shoptime também, eu peguei essa panela de pressão aqui, ó. Panela de pressão elétrica, gente. Eu estava louca por uma panela de pressão elétrica. Ou uma por conta de medo, né? De panela de pressão estourar. E as minhas panelas de pressão também, já estão bem surradinhas, né? São, poxa, né? Bastante anos de casada aí. Então, eu acho que já estava na hora, né? Da gente comprar. Então, eu comprei essa panela. Ela é da Fun Kitchen. É também da Shoptime. Ela tem seis litros, tá? Eu comprei uma litragem maior assim. Porque aqui em casa sempre vem mais gente. Então, eu gosto de fazer tudo em panela grande, né, gente? Fui criada numa família de muita gente. Então, né? Bom, comprei essa panela de pressão. Depois, eu vou fazer aí uma resenha dela pra vocês, tá bom? Vou fazer umas receitinhas também. Mas aí, eu já vou fazendo outro vídeo, tá? Bom, pessoal. Lá da Shoptime também, eu comprei... Esse jogo de vasilhinha aqui de metal, tá? Ó. Ela é de aço inox e tem tampa. Eu estou querendo, aos poucos aqui em casa... Tirar os plásticos que estão velhinhos em casa e tal. E dar uma mudadinha. Dar uma trocadinha nesses plásticos, tá? Então, colocar um plástico melhor e tal. Tá? Então, por isso eu já comprei essas vasilhinhas aqui. Que eu também... Eu já tenho um jogo igualzinho a esse. Aí, eu comprei outro, tá? Pra ficar com mais pecinhas aí pra poder guardar as coisas, tá? Bom, do site da Shoptime foi só o que eu peguei, tá? Agora, pessoal. Eu vou mostrar um prato que eu tenho aqui, ó. Ele é su... Ó. Vou afastar um pouquinho pra vocês verem o tamanho. Ele é super grande, ó. Em relação a minha mão. Olha pra ver como que ele é grande. Ele é super grande. E eu comprei esse prato aqui, ó. Pela minha página do Facebook, tá? Um dia eu tava lá de bobeira na página. E apareceu, né? Essa propaganda desse prato aí pra mim. Que uma moça tava querendo vender. E era perto aqui da minha casa. Eu fiz oferta e tal. E ela vendeu pra mim esse prato, tá? Então, eu paguei super baratinho desse prato. Dez reais, gente. Dez. Dez quanto? Vale, né, gente? Ele é lindo. É um prato maravilhoso. Vou até tirar ele pra fazer ele daqui. Senão eu tô com medo de quebrar. Então, ele é todo assim, ó. Todo crequentinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele é todo crequentinho assim, ó. E é lindo, 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 lindo. Eu amei. Bom, deixa eu passar ele pra cá, gente. Eu tô com medo de derrubar ele aqui. Tô com medo de bater nele e cair. Bom, gente. Comprei também numa lojinha dessas de 1,99. Comprei esse vasinho aqui, ó. Porque no dia das mães, eu comprei uma flor e coloquei dentro desse vasinho aqui pra Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, foi uma compra que eu fiz, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Depois vocês vão ver na minha casa. Ai, você não mostrou esse vasinho. Bom, gente. Lembra quando eu mostrei pra vocês numa dessas comprinhas que eu fiz? Que eu tinha comprado um joguinho de prato pra duas pessoas. E que eu falei pra vocês que aos poucos eu ia fazendo, né? A coleção toda dos pratos, comprando de pouquinho, né? Então, eu vim mostrar pra vocês que eu já terminei de fazer a coleção. São oito pratos, né? De sobremesa. Oito pratos fundos. E oito pratos rasos. E eles são assim, ó. Com esse babadinho, assim, né? Com essa voltinha linda. Eu adoro, 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 adoro esse prato. Eu acho ele maravilhoso. E ele é de um material bem resistente. Apesar de ser, né? De louça, né? Ele é bem resistente, tá? Quando eu fui comprar ele, a moça até fez um teste na mesa pra gente ver que eu fiquei horrorizada. Ela pegou o prato, assim, ó. E deu uma maiada na mesa. Bateu bem forte na mesa o prato. E o prato não quebrou, gente. Meu coração ficou pequenininho, né? Mas não quebrou, não. Então, ele é bem resistente, tá? Então, eu adorei. Já acabei essa coleção aqui. Teve alguns comentários que falou assim. Ah, mas depois você comprou só dois. Daí você não vai conseguir fazer a coleção. Você não vai conseguir achar. Não é bem assim, não, viu, gente? A gente encontra fácil, fácil, tá? Então, eu comecei. Pra vocês que querem aí, né? Fazer uma coleção de prato. Não quer pagar tudo de uma vez. Vai comprando de pouquinho, entendeu? Que daí vocês conseguem fazer a coleção. Bom, gente. Eu fui também numa loja que abriu nova aqui na minha cidade. Que vende essas coisas de plástico e tal, né? E eu comprei essa saladeira aqui, ó. Amarela. Ela é da Top Line. O plástico dela é muito bom, gente. E eu comprei, por indicação, da minha amiga Primazei. É. Ela que me indicou. Porque ela comprou uma dessas. Se eu não me engano, acho que ela comprou uma verdinha. Eu não lembro. Mas eu acho que foi uma verdinha, viu? E eu achei linda, linda, linda. Como eu tô na vibe de amarelo, eu comprei essa amarela aqui. Então, ela é uma saladeira. Ela tem esses garfinhos aqui pra gente, né? Pegar a salada e tal. Então, eu achei bem bacana essa saladeira aqui. Bem bonita, né? E vou usar horrores aqui em casa, né, gente? Bom, comprei também da Top Line. Essa vasilha aqui, ó. É super boa. Ela é super grande, gente, ó. Então, adorei, 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 tá? Então, comprei essas duas vasilhas. Aí, pessoal. Eu peguei também, ó. Essa tigelinha plástica aqui, ó. Eu paguei dela. Tá até com preço aqui ainda, gente. Eu nem cheguei a usar. R$4,99, tá? Eu comprei duas dessa tigelinha. Eu achei uma graça por ser o motivo de galinha, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Por esse tema de galinha. Então, eu amei. Gente, olha o corte no meu dedo. Ai, abafa. Escondi ele. Bom, ó. Então, eu comprei. Amei esse tema de galinha aqui. Então, eu comprei duas dessas tigelinhas aqui, ó. Que elas são assim, ó. E comprei também duas dessas aqui, ó. Ela é mais rasinha, né? Mas ela é grandinha também. E eu paguei dela R$4,99 também, tá? Então, ela é assim. Ela tem esse desenho de galinha por dentro. É super fofa. Não tem como não gostar, né, gente? Fala sério. Que linda. Aí, eu comprei duas tigelinhas dessas também, tá bom? Então, ela é assim. Essas duas tigelinhas, tá? Eu comprei esse processador. Mini processador, tá? Ele é da Fun Kit também. Eu já tinha um processador. E é esse processador aqui que eu uso pra picar o alho, picar a cebola, tomate. Quando vocês veem que eles estão assim bem picadinhos, tá bom? Então, eu comprei novamente, porque o meu... Eu derrubei esse copinho aqui, ó. Como ele já era bem antigo, eu comprei um novo, tá? Porque o copo do meu eu já não consegui mais achar, tá bom? Então, ele é assim. Ele vem com essa pecinha aqui também, né? Ele pica e rala, tá? Aqui, ele tem o picador lá dentro, tá vendo, ó? E também, ele tem esse acessório pra colocar aqui em cima dele, tá? Mas eu uso mais mesmo como triturador só, tá? Então, essa também é uma comprinha lá da Shoptime, que eu gosto muito, tá? Então, quem quiser, tá super aprovado esse mini processador aí, tá bom? Vou continuar mostrando aqui pra vocês. Comprei também, pessoal, ó, essa vasilha aqui, ó, de galinho. É um galinho, ó. Também, essa é uma vasilha plástica, tá? E eu comprei duas delas, tá bom? Comprei aqui também, ó, essas três xícaras. Deixa eu passar essa pra cá. Essas três xícaras, ó, que eu achei super linda. Eu vou pôr aqui no ano branco pra que vocês vejam o desenho. Então, ela tem o desenho assim, ó, e ela tem o nome aqui, ó, London. Eu achei muito linda, ela é super grossa, essa xícara. Então, eu comprei uma London, comprei uma Paris, que tem a torre. E comprei uma New York. Tem aqui. Então, eu achei linda essas xícaras. Eu já comprei três aqui pra casa, né? Comprei também essa xícara aqui, ó, de galinha, tá? Eu amo, né, esse motivo. Então, eu comprei duas xícaras dessa. Pra deixar aqui na cozinha, tá bom? Bom, pessoal, então, essas foram as minhas comprinhas aí, né? Bom, pessoal, comprei também essa garrafa térmica. Gente, vocês não têm noção do tanto que é boa essa garrafa térmica, viu? Ela, assim, ó, pra você tirar o café dela, você só aperta aqui, ó, e ela já abre. Você fechou, ela trava, tá? Não cai café, não cai nada. Dentro dela não é vidro, viu, gente? É também metal assim, tá? Ela também é de aço e nox, assim, tá? Então, ela é super boa. Ela conserva o café quentinho. Logicamente que não o dia inteirinho quentinho, de como a gente faz, né? Mas ela conserva o café quentinho, sim, tá? Na parte de amanhã, assim, eu já deixo dentro da garrafa. E ela conserva o café bem quentinho, tá bom? Bom, pessoal. Pessoal, eu comprei em Pedreira, um outro dia que eu fui, que eu não gravei, inclusive não tinha nem levado celular, nada. Eu comprei esse... Ele mais parece um suplá, mas eu não comprei ele pra usar como suplá, não, tá? Eu comprei ele pra deixar em cima da minha mesinha da sala e eu acho que já até mostrei pra vocês no vídeo lá de, né, de que eu tinha redecorado a minha sala e eu mostrei pra vocês. Aqui, ele tá um amarelinho, eu tô percebendo até na panela aqui, ele tá um amarelinho não tão forte, mas aqui pra mim é um amarelo tipo amarelão, gente. Pensa no amarelão. Pois é, o amarelão mesmo, tá? Então, eu comprei pra deixar na mesinha da sala com esses dois passarinhos aqui, ó, que eu comprei em vermelho e um amarelinho combinando lá com as coisas da minha sala, tá bom? Então, eu comprei esse joguinho pra ficar lá na mesinha da sala, tá? Aqui eu coloco alguma flor, eu vou trocando, né, as coisinhas e enfeitar aqui junto com esse suplá aqui, tá? Aqui eu não uso como suplá, ok? Bom, pessoal, uma outra compra que eu tava assim, né, tipo, tava querendo muito, 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 né, pra melhorar até a qualidade de vida, né, as coisas que a gente vai fazer aqui em casa pra comer e tal. Então, eu tava querendo muito uma fritadeira sem óleo, né, uma airfryer, tá? Então, eu fiz uma pesquisa mais ou menos, né, e já tava querendo. Aí, um dia comentando lá com meu marido e tal, aí a gente resolveu pegar essa daqui, tá bom? Então, gente, ó, isso foi também um presente, né, então, ó, a minha airfryer é assim, tá? O design dela é assim, ela é uma mundial premium, tá? Então, ela é assim, ó, ela não é digital, né, que tem a digital dessa, né, mas eu não quis a digital não, que eu tenho muito medo de ficar dando problema, tá? Essa panela minha aqui, ó, elétrica, ela é digital, tá vendo? Agora, a fritadeira não, eu preferi assim com os botõezinhos, inclusive, quando eu mostrei pro meu marido, eu comentei isso com ele, depois ele se lembrou disso e daí foi comprar. Então, gente, ó, ela é desse jeito aqui, ó. Linda, né? Ai, gente, eu amei. A capacidade dela aqui dentro, ó, é de dois, quase três litros, tá? Então, dois, setecentos, oitocentos, alguma coisa, tá? É, eu depois também que eu for fazer alguma coisa, já fiz coisas nela, tá? Então, eu já fritei batata, já fritei linguiça, eu já fritei aqui também uma pancetinha, é, e ela fica sequinha, gente, sequinha, maravilha. Amei, 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 amei. Mas, depois, eu também vou fazer uma resenha dela pra vocês, tá? Pra que vocês fiquem a par mesmo de como que ela funciona, né? Quanto tempo demora pra fazer algum alimento e tal. Apesar que esses tempos que estão marcados aqui, ó, vai depender muito do gosto seu, tá? Aqui é um tempo básico. Depois, se você quiser mais fritinho, você aumenta o tempo. Se você quiser não tão fritinho, você diminui. Então, vai, vai de muito de gosto, né? De você pegar a sua fritadeira e você ir se acostumando com ela, né? E a panela de pressão também a mesma coisa. Ela tem o tempo certinho, né? Ela tem como, é, como você tampa a panela certinha. Ela tem todos os, os, os tempos de cozimento aqui pra cada coisa que você faz, tá? Então, ela é assim. Então, pessoal, essas foram as comprinhas que eu fiz aí, né? Durante esse tempo todo, né? Não foi, não comprei tudo de uma vez isso. Não pensem que eu saia que nem a louca gastando, né? Porque não foi assim. Bom, pessoal, essas foram as minhas comprinhas aqui de casa que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né? Eu quero que vocês fiquem a par aí de tudo que acontece aqui em casa, né? E, quer dizer, quase tudo, né, gente? Vamos combinar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas aí. Aguardem vídeos, tá? Porque vai sair vídeo novo aí. Mostrando pra vocês, né? Usando aí esses aparelhos que eu comprei, tá bom? Então, um super beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelos inscritos, né? Nossa, gente, tô muito feliz. Quase 5 mil inscritos é inscrito pra caramba, entendeu? Então, é muito carinho de vocês. Muito obrigada, tá? Por estar sempre comigo aqui. Um super beijo no coração de vocês. E até mais!